Oi, 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 oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez tô com vocês. Hoje nós vamos fazer o nosso porquinho da nossa coleção Parmalat. Essa peça aqui, maravilhosa, linda, rapidinha. Bora lá então? Mas antes eu gostaria de pedir pra você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificado e nos acompanhe nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook, eu tenho meu Face particular e vou amar encontrar vocês por lá. Bora lá fazer a nossa peça então? Vem comigo, vamos lá! Mas antes, roda a nossa vinheta aí! Oi, meu povo! Vamos começar a nossa coleção Parmalat hoje, tá? Vamos começar pelo porquinho, tá? Depois a gente vai fazendo todos os bichinhos, tá? Ó, são dez bichinhos, tá? Então hoje a gente vai começar pelo porquinho, tá? O que que eu tenho que falar dessa coleção? A coleção, a base dele é uma só, né? O que muda são os capuz. A base dele qual é? A base dele é a nossa blusa, né? Ó, a base dele são esses moldes aqui. Esses quatro moldes são um só, sempre vão ser o mesmo, que é o forro do capuz, a manga, tá? Então, forro do capuz duas vezes, manga duas vezes, frente uma vez dobrada e costa uma vez dobrada, tá? Aí o capuz, né? O capuz em si é que vai mudar totalmente, tá? Então, o do porquinho, vamos para o do porquinho, tá? A outra base que vai ser a mesma é a ribana, né? O molde da ribana, uma vez dobrada, tá? Então, outra base... Ah, então, isso aqui vai ser sempre a mesma, tá? Para o panda, para o elefante, para o carneirinho, para a vaca, para a girafa, para a raposa, para o leão, sempre será esse aqui. O que muda são aqui o nosso capuz, tá? Então, para o porquinho, orelha grande, quatro vezes, tá? Orelha pequena, quatro vezes, tá? Essa é uma parte do capuz, parte de trás, duas vezes. Parte da frente do capuz, duas vezes, tá? Aqui o focinho, duas vezes. O rabinho, duas vezes. E o olhinho, né? Que é duas vezes. Eu tô usando, aqui eu tô usando soft, mas você pode tá usando também phrase, tá? Pode tá usando phrase, pode tá usando moletom. Aqui eu tô usando soft. Para fazer o olhinho, eu poderia fazer sublimado, poderia fazer bordado. Mas, eu sei que muitas de vocês não tem nem a máquina de bordar e nem como sublimar. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o feltro, vai cortar o preto, tá? E vai cortar o branco. E colar o branco aqui, ó. Que eu cortei, cortei uma roda, um círculo do branco e cortei no meio, né? Só um pedacinho. E o preto, dois círculos. E a gente vai colar aqui, ó. Tem que tá cola pega mil, eu vou colar o branco aqui, tá? E depois a gente cola na nossa peça. E depois a gente cola na nossa peça. E aqui a gente fez os olhinhos, ó. Com feltro, tá? Pra você... Eu poderia tá fazendo bordado, poderia tá fazendo sublimado, mas resolvi fazer aqui. A gente vai fazer aqui na reta... Ah, você vai usar também manta acrílica, tá? Um pouco de manta acrílica, tá? A gente vai fazer aqui na reta a parte do capuz aqui, tá? Essa parte aqui, a gente vai deixar pra fazer na overlock, tá? A única coisa que a gente vai precisar aqui é de dois centímetros de ribana, né? Pra fazer o capuz. E a gente já vai pegar aqui. Tá? E o resto é tudo na overlock. É rápido. Rapidinho pra fazer. Então, essa coleção é a coleção Parmalat, tá? Então, é isso que a gente vai precisar. Vamos começar montando as orelhas aqui, tá? Vamos fazer as nossas orelhas. Pegamos a orelha rosa e a orelha preta. Vamos passar a costura aqui, juntando as orelhas rosas aqui. Viramos as orelhas. Viramos as orelhas, vamos pegar as nossas pretas aqui. E vamos colocar a rosa aqui. Já juntamos as duas. Mesma coisa com a outra. A coleção foi pedida pela Alu. Então, ficou assim. Vamos colocar um pouquinho de manta acrílica. Um pouquinho, tá, gente? E aí, gente. E aí, gente. Ficou assim, reserva. Vamos pegar o nosso focinho. Pra fazer essas bolinhas pretas aqui, do nosso focinho, eu peguei o feltro e fiz duas bolinhas de feltro. Tá? Vamos avesso com avesso, direito com direito. A gente vai passar uma costura aqui por tudo, tá? Seguindo a curvatura, tá? Esse, o focinho eu tô fazendo com frase, tá? Mas você pode fazer com... Pode fazer com soft mesmo. Aqui a gente vai fazer um pique pra gente virar a nossa peça. Vamos colocar um pouco de manta. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aqui a gente vai colocar os nossos... Os nossos, o nosso feltro redondinho, menor aqui, pequeno que a gente fez. Vai ficar assim, tá? Vamos colocar um primeiro. Passar uma costura. Mesma coisa aqui. Vamos por a outra aqui. Vamos lá. 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 Assim. Reserva. Vamos pegar o rabinho agora. Passar uma costura aqui por tudo. Fazer um pique, virar. Aqui. Aí, tu vai virar, fazer um oito, ó. Vai fazer isso aqui. E passar uma costura aqui. Vai ficar assim. Ok? Esse é o rabinho. Tá? Reserva. Agora, vamos pegar os nossos capuz. Ele fala onde vai as nossas orelhas. Aqui. Aqui vai as nossas orelhas. Nosso capuz, nós vamos pregar assim. Aqui vai as nossas orelhas. Assim. Ok? Então, é só você seguir a linha. Vou colocar uma aqui. E a outra aqui. Ok? Vamos colocar um alfinete aqui pra não ter erro. Ah. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora, vamos juntar um com o outro aqui, tá? Costura por costura aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Orelha pronta. Agora, vamos acabar aqui. Vamos pôr o nosso focinho aqui e os nossos olhinhos aqui. Ok? Primeiro, vamos pôr o nosso focinho aqui. Vamos bem no meio aqui, tá? Vamos pregar aqui. Vamos pôr o nosso focinho aqui. Focinho empregado, vamos colar o nosso olho aqui. Vamos pegar a nossa cola. Vamos pegar a nossa cola. Vamos centralizar bem o nosso olho, onde a gente vai colocar. Aqui, hein? Vamos passar a nossa cola. Essa cola é boa, ela não sai depois de colado, tá? Não precisa ter medo. Vamos lá. Vamos lá. Então, ó. Costinho do nosso porquinho, pronto. Nossa porquinha, né? Então, agora, vamos deixar aqui por enquanto. E vamos pegar nosso capuz aqui, nosso forro do capuz. Vamos passar uma costura daqui até aqui, tá? Ficou assim. Vamos pegar aqui a nossa peça, tá? Aqui. Costura com costura aqui. Pode colocar um alfinete aqui, se sentir mais seguro, né? Vamos colocar um alfinete aqui, costura, costura aqui. E aqui, a gente vai vir costurando desde aqui até do outro lado, tá? Vou passar uma costura aqui. Vamos pegar o alfinete aqui. Tchau. 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 Viramos. Colocamos tudo pra dentro aqui. E aqui a gente vai fazer aquele truque que eu ensinei pra vocês na live, lembram? Aqui, essa parte do capuz aqui. Vou mostrar pra vocês assim. Essa parte aqui do capuz, essa parte aqui do capuz, que é essa parte aqui, né? A gente vai colocar a nossa ribana, aquele pedaço que a gente separou. Aqui, ó, tá? Mesma coisa, a gente vai fazer desse lado aqui. Aqui, a gente vai trazer a ribana até aqui e pregar aqui. Agora, a gente vai despontar essa parte aqui. Daqui, a gente vai passar por esse ponto, tá? Agora, a gente vai passar por esse ponto. Até menos na ribana. Agora, essa parte aqui a gente vai passar na costura de segurança, tá? Tá? Eu vou fazer na overlock, mas você pode fazer aqui na reta, tá? A peça toda, tá bom? E eu vou fazer lá na overlock, é mais rápido. Mas você pode tá fazendo aqui na reta também, a peça toda. Ficou assim. Ficou assim. Nosso capuz tá pronto. Reserva. Agora, vamos pegar as nossas costas aqui. Vincar bem, pra gente ver onde é o meio. E aqui no meio, a gente vai colocar... Pegar o nosso rabinho, tá? Ó. Primeiro, a gente vai pegar o nosso rabinho. E aí, vamos pegar o nosso rabinho. Rabinho empregado. Vamos pegar as nossas mangas. As nossas mangas têm costa e frente. A parte mais comprida aqui é costa, tá, ó? Costa. Então, vamos pegar as costas aqui. A parte pode fazer toda na over, tá? Agora, a nossa frente. Olha só. Agora, vamos pegar as costas. Está assim. Vamos para o overlock agora. Então, aqui no overlock, vamos passar o overlock aqui onde a gente passou a reta, tá? Como eu vi, essa parte vocês podem fazer tudo aqui no overlock, ou a peça toda pode ser feita na reta, tá? Passamos o overlock, vamos pegar a nossa ribana. Vamos passar a ribana nas nossas mangas, tá? Na nossa peça. Olha lá, dobramos no meio, voltamos na máquina, pegamos aqui a nossa manga, uma leve puxada na ribana aqui, tá? A outra manga. Aqui a gente toca a máquina, erve o calcador, aqui no arremate a gente traz o arremate. Para a gente arrematar em um dos lados da nossa peça, tá? Vamos arrematar em um dos lados, aqui a nossa manga em um dos lados, tá? E ribana com ribana, costura debaixo do braço com costura debaixo do braço, coloca, erve o calcador, coloca a peça debaixo do calcador, arrematei a peça debaixo do braço, costura e toca. Já sai arrematada a peça. Só seguir. Já sai arrematada a peça, ok? Agora vamos passar ribana aqui ao redor da nossa barriga, tá? Colocamos a ribana de volta, tocamos embaixo da máquina, ó, ligamos aqui, vamos passar ribana, ribana aqui na barriga. Uma leve puxada, não precisa puxar o braço. Tá bom? Tô. Tchau. Até aqui. Levamos a costura até atrás, erguemos o calcador e puxamos até aqui. Para arrumar o nosso lado, nosso outro lado. Agora, ribana com ribana aqui, costura debaixo do braço, costura debaixo do braço aqui. Ligamos o calcador, colocamos a peça debaixo aqui, arrumamos aqui a nossa peça e colocamos a nossa máquina. Até aqui, tiramos, levamos até atrás, esticamos bem essa linha aqui e puxamos até aqui no nosso arremate. Agora, aqui embaixo, arrumamos aqui a ribana, arrumamos bem aqui, certinho, e colocamos aqui debaixo. E puxamos a nossa peça certinha aqui, para dar certinho. Está pronta a nossa camisa. Vamos pegar o nosso... A nossa camisa virada aqui, para frente, para a gente, para nós, tá? O nosso capuz no direito, virado para a gente, a frente também, tá? Aqui faz parte da frente, lembre-se disso. A nossa ribana. Colocamos a mão aqui, ó, assim, tá? E vamos colocar ele aqui dentro, ok? A nossa ribana aqui, costura da ribana, costura aqui, ó, do capuz, essas duas costuras do capuz aqui, que junta a ribana, a gente vai colocar nessa costura da frente aqui, ó, tá? E vamos pregar aqui também, ok? E vamos pregar aqui. E vamos pregar aqui. E vamos pregar aqui. E vamos pregar aqui. Vamos lá. Então, tá aqui, vamos virar ela no direito. Vamos virar ela no direito. Vamos virar ela no direito de machucar, principalmente as mangas, para não machucar a unha dos cachorrinhos, tá? Dos gatinhos. Então, ficou assim o nosso porquinho, gente. Olha só. Uma gracinha, né, gente? Ficou muito bonitinho. Ficou pronta a nossa peça Tamanho 3 que a gente fez Então é isso gente Com esse vídeo a gente começa o nosso A nossa coleção Parmalat Próximo vídeo traz outro bichinho E assim vai indo Então você quer comprar essa coleção Parmalat Está lá no nosso site Você vai comprar toda ela Num pacote só Então como eu disse são 10 bichinhos A base é a mesma Que é o forro do capuz A camisa A brusinha é a mesma Que vai mudar esse rostinho aqui O que muda é esse capuz de fora Que é esse rostinho Que são bichinhos diferentes São uma modelagem Com 10 capuz 10 bichinhos diferentes Para você estar fazendo Então hoje a gente fez o nosso primeiro bichinho da coleção Parmalat O vídeo de hoje foi esse Espero muito que vocês tenham gostado Eu amei o resultado Beijinhos para vocês que torcem por mim Gostam sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso Então bora fazer muitas roupinhas pet Bora caprichar na coleção Parmalat Porque eu tenho certeza Que vai fazer muito sucesso No teu ateliê Beijinhos Tchau, tchau Até a próxima Fiquem com Deus Eu amo muito, muito vocês Beijos, tchau